A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou perder a vela por que ardeu Pela voz do além E o risco foi sobre eu Surpresas que o pensar conquistarei E o risco foi sobre eu E o risco foi sobre eu Quem olhou e não partiu Quem partiu e não ficou O lado parado, o lado escuro Quem não quis partir o moro Que foi preso e arrependido E o mar deixavas dissolvido Quem conheceu e quem morreu E quem me foi embora Alguém que partiu e alguém que fugiu Mas quem me já me chora Entra na solução, entra na destruição Não leva a nossa liberdade Não leva a nossa voz Deixa no chão a verdade Mas fica escondido Hoje nunca ninguém ficou tão perdido Já não vejo a négoa Sobre o cúmio O homem que cena Já que vê todo o futuro E dá as almas E dá as almas O sangue rumo No chão no chão no chão no chão no chão Não houve sem passos O sangue é o mar O negão no chão O sangue que conheceu O sangue é o sangue O sangue é o mar O sangue é o germano O sangue é o nazão E dá as almas E dá as almas O sangue rumo O chão pulou, ouveu-se passos, com o som calado, de agos rasos, e sem parar, deixou-me afundar, os vistos eram de boa paz, e quem desolvi não cumpriu, nunca mais irá sentir, olhar sincero, olhar profundo, entrar risuado pelo mundo. O chão pulou, ouveu-se passos, e sem parar, deixou-me afundar, o chão pulou, ouveu-se passos, e sem parar, deixou-me afundar, deixou-me afundar, o chão pulou, ouveu-se passos, e sem parar, deixou-me afundar, e destas gestas faz o fim da humanidade. O chão pulou, ouveu-se passos, e sem parar, deixou-me afundar, e sem parar, deixou-me afundar, o chão pulou, ouveu-se passos, e sem parar, deixou-me afundar, e sem parar, deixou-me afundar, o chão pulou, ouveu-se passos, e sem parar, deixou-me afundar, 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 e sem parar É só, me trate desta maldade Os sentimentos massacram Vivos nas crueldades Corre, me vai ter com ela Só marcar as trichas Vês como a morte é dela Caiu No escuro na noite O profundo frio do verão Na rua Houve a poça de sangue Ninguém sabe o seu segredo Caiu No escuro na noite O profundo frio do verão Na rua No escuro na noite O profundo frio do verão Caiu No escuro na noite O profundo frio do verão Na rua Uma poça de sangue Ninguém sabe o seu segredo Caiu No escuro na noite O profundo frio do verão Na rua Uma poça de sangue Ninguém sabe o seu Segredo Ninguém sabe o seu segredo No escuro na noite O profundo frio do verão Ninguém sabe o seu segredo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Cansado e suicida Mas o tempo já foi alto Para encontrar o perdão A alma está tão cansada Da mentira que carrega Que a dor já não se lembra Do suor caído a ivão Nem sequer de um grito Que foge e não se entrega Que sem muita vida Já estamos perdidas Que sem muita vida Desta estrada de miséria Que sumirada me chamas A sempre um cerco que anuncia a chegada Tens belas possuídas e regatas em cabas De pecado exertou em luxúria Um pobre e vinho lá Que sem muita vida Já estava perdida Que sem muita vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh A mesma vai tarde em séculos diferentes Que tarde eterno da cobra cravada Tentando enganar alegrias inocentes Calada na luz prometida e esperançada Desejo do povo roubado e decadente Não merece a glória do reino da morte Poder atrofiar o corpo e sua chance Paz, fala, vê-lo, voto da sorte Já estava perdida Que se me divide Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh... Legenda Adriana Zanotto